Estão abertas inscrições para dois programas do Ministério da Saúde, o Mais Médicos e o de valorização do profissional da atenção básica, o Provab. As vagas são para médicos formados no Brasil ou com diploma revalidado no país. Não podem participar dessa seleção profissionais de saúde que tenham participado de seleções anteriores e tenham sido desclassificados por não cumprirem exigências previstas em edital. Os profissionais de saúde selecionados podem receber bolsa mensal de R$ 10 mil ou 10% de pontuação na prova de residência médica. As inscrições podem ser feitas pela internet no endereço eletrônico maismedicos.saude.gov.br. De Brasília, Paulo La Sálvia.